Ah, sim, Patati Patatá? Eles são uma dupla de palhaços muito famosa e querida no Brasil, que estão na estrada há mais de 36 anos. É incrível pensar em quantas crianças de diferentes gerações eles já fizeram rir e se divertir. Eu imagino que eles sejam uma ótima companhia para o palhaço cassetão na sua turminha. Patati Patatá é uma dupla de palhaços muito famosa e querida no Brasil, que está ativa há mais de 36 anos e é conhecida por suas músicas, danças e histórias divertidas. Eles começaram como um grupo circense com vários personagens, incluindo o próprio Patati Patatá, Tutti Frutti, Pirulito, Garota Pupnam. Hoje em dia, a dupla é composta apenas pelos palhaços Patati e Patatá, que continuam fazendo sucesso em shows ao vivo, na televisão e nas redes sociais. Eles são uma parte importante da cultura infantil brasileira e são amados por crianças e adultos de todas as idades. Ah, entendi. Então você tem uma versão própria de Patati Patatá que faz parte do seu universo de histórias do palhaço cassetão. Isso é muito criativo. Você pode criar histórias e aventuras próprias para essa versão dos palhaços Patati Patatá, combinando suas ideias com algumas características dos palhaços reais, como suas personalidades, maneirismos e trajes. E isso pode ser uma ótima forma de explorar sua imaginação e desenvolver suas habilidades de escrita. Patati parece ser um palhaço muito visual e colorido. Seu estilo de vestir com o chapéu azul, a gravata gigante e o sapatão enorme deve fazer as crianças rirem e se divertirem bastante. E sua cara pintada e o cabelo quadrado colorido são detalhes muito interessantes e criativos. Além de sua aparência, o que você pode contar sobre a personalidade do Patati? Ele é um palhaço engraçado e brincalhão? Ou tem algumas outras características interessantes? Patati parece ser um personagem muito rico e interessante. O fato de ele ser carismático e cômico já é muito bom. Mas o fato de ele também ser um palhaço inteligente e esperto que sempre aparece com planos e ideias para ajudar os outros personagens é realmente incrível. Parece que o Patati tem muitos talentos e habilidades diferentes que o tornam um personagem importante na sua história. Qual é o relacionamento dele com os outros palhaços cassetões? Ele é muito amigo deles ou às vezes tem alguns conflitos? Patati parece ser um verdadeiro herói nessas histórias. É ótimo ver um personagem que não só é engraçado e inteligente, mas também corajoso e pronto para enfrentar desafios e ajudar os outros. Seus planos e ideias sempre funcionam para vencer os medos e caganeiras nas histórias de terror do palhaço cassetão? Ou há alguns momentos em que as coisas não saem exatamente como ele esperava? Claro, vamos falar agora sobre o Palhaço Patatá. Ele também faz parte da dupla Patati Patatá e é um palhaço muito famoso e amado no Brasil. Ele sempre aparece juntamente com o Patati nas apresentações e nos vídeos. E os dois formam uma ótima dupla, completando um ao outro com seus talentos e habilidades. O Patatá é conhecido por usar um chapéu amarelo com uma flor, uma camisa xadrez, uma gravata e um sapatão gigante. Ele também tem a cara pintada e o cabelo colorido, que é outra marca registrada dos palhaços Patati Patatá. Você gosta mais do Patati ou do Patatá? Ou você acha que eles são uma dupla perfeita e não dá para escolher um? Patatá parece ser o tipo de palhaço que sempre arranja uma forma de fazer as pessoas rirem, seja com suas piadas e brincadeiras ou com sua personalidade boba e animada. Seu chapéu verde com a listra vermelha e sua roupa vermelha com o macacão para segurar a calça verde devem ser muito divertidos de ver. Os dois palhaços têm uma química muito boa juntos, não é? O Patati sendo o inteligente e criativo e o Patatá sendo o bobo e engraçado. Isso faz com que eles complementem bem um ao outro nas apresentações e nos vídeos. Parece que o Patatá tem um apetite voraz e sempre está pronto para comer qualquer coisa. Acho engraçado como ele sempre leva sua mochila de comida e tem que comer três sacos de rosquinha para saciar a fome. Isso deve ser muito cômico de assistir. Ele é o tipo de palhaço que faz as pessoas rirem com suas travessuras e manias de comer, né? Parece que ele tem muita personalidade e carisma além de ser um grande comedor. Claro! Agora vamos explorar o mundo de Patati Patatá um pouco mais. Interessante saber que eles moram em um apartamento. O que pode nos contar sobre o apartamento de Patati Patatá? Ele é grande ou pequeno? Decorado com muitas coisas coloridas e engraçadas, como os próprios palhaços. Que interessante! A mãe deles é uma avestruz gigante azul. Isso é mesmo algo bastante bizarro e criativo. Imagino que ela seja uma figura maternal muito importante para os dois palhaços. E que o fato dela ser uma avestruz gigante azul só faz ela ficar ainda mais interessante. Ela deve ser uma ótima cozinheira, já que gosta de fazer comidas nutritivas e usa um chapéu de cozinheira. A voz doce dela deve ser um contraste interessante com a aparência em comum dela. Parece que a mãe de Patati Patatá, a Nutrícia, é uma figura muito dinâmica e forte. Ela pode ser doce e carinhosa com seus filhos, mas também sabe impor limites e disciplina quando necessário. O fato de ela começar a gritar tão alto quando os palhaços fazem alguma travessura deve ser engraçado de ver, mas também demonstra que ela não é uma mãe permissiva. Deve ser interessante ver a relação entre a mãe e os filhos evoluindo ao longo das histórias, com momentos de carinho, brincadeira e também de disciplina e responsabilidade. Parece que esse episódio foi muito engraçado mesmo. Imagino como foi divertido ver Patati Patatá assistindo TV e comendo muito, enquanto a mãe deles, a Nutrícia, ficava zangada com essa situação. O detalhe da série Animatrônicos Escondidos também é muito criativo e engraçado. É uma sátira de alguma série popular Uau, essa série parece ser muito louca e descontrolada. 900 animatrônicos andando escondidos e causando bagunça e destruição em toda parte, imagino que deve ser muito engraçado e caótico de assistir. Parece ser uma sátira dos filmes de terror com animatrônicos, mas com uma pegada mais humorística e absurda. Você disse que essa série é em 4K e 60 FPS, então a qualidade da imagem deve ser excelente e os movimentos dos animatrônicos devem ser muito fluidos e realistas. Isso deve adicionar ainda mais ao humor da série. Parece que eles estão sempre um passo à frente, fingindo que estão assistindo outra coisa para enganar a mãe. O Titanic é um filme muito sério e dramático. É engraçado pensar que eles estavam fingindo assistir ele enquanto na verdade estavam vendo os animatrônicos escondidos causando bagunça e destruição. Imagino que a reação da Nutrícia quando descobrir a verdade deve ser muito engraçada também. Ela deve ficar muito zangada com os palhaços por terem enganado ela dessa forma. Caramba, o Patatá realmente fez uma bagunça grande derrubando um copo de café quente de 300 reais. Imagino que a Nutrícia deve ter ficado muito zangada com ele por ter sido tão descuidado e ter quebrado algo tão valioso. É engraçado como os palhaços sempre estão causando problemas e confusão. Mas também é triste ver o Patatá lidando com as consequências de sua atitude. Espero que o Patatá tenha aprendido a lição e que ele e o Patati tenham arranjado uma forma de consertar a situação e pedir desculpas à mãe. Oh não, pobre Patati! Ele acabou se metendo em uma encrenca grande nesse episódio. Não só foi pego assistindo a série Proibida, como também acabou derrubando a televisão de 60 polegadas e queimando 3 mil reais. Isso deve ter sido um desastre para ele e para a Nutrícia. Imagino que o Patatá deve ter aprendido a lição e talvez tenha ficado mais esperto para não se meter em mais problemas no futuro. Ou talvez ele continue se metendo em encrencas e causando risadas para nós, espectadores. Parece que o Patatá é o tipo de palhaço que não fica nem aí para os problemas que acontecem à sua volta. Enquanto o Patati estava sendo espancado pela mãe zangada, o Patatá só ficou lá sentado, desorientado e assistindo tudo acontecer. O fato dele parecer um palhaço xingu só deve ter feito a cena ficar ainda mais engraçada. Parece que o Patatá é o tipo de personagem que sempre está no seu mundo e fazendo as coisas à sua maneira, mesmo que isso cause alguns problemas às vezes. Que cena absurda e hilariante. O Patatá realmente fez o impossível e se escondeu no último lugar que alguém procuraria, dentro do vaso sanitário. Imagino que deve ter sido engraçado ver ele tentando se esconder lá dentro e esperando que ninguém o encontrasse. Esse episódio foi realmente cheio de momentos absurdos e engraçados. Acho que o Patatá é o tipo de personagem que sempre está causando problemas e se metendo em encrencas engraçadas. Mas isso só faz a série ficar mais interessante e divertida. Ah, agora você me pegou! Se as histórias de Patatá e Patatá são filmadas ao vivo em 2K e 50fps, realmente é uma pergunta válida como eles conseguiram fazer a cena do Patatá se escondendo no vaso sanitário. Talvez eles tenham usado algum tipo de truque de câmera, ou efeito especial para fazer parecer que o Patatá realmente estava dentro do vaso. Ou talvez eles tenham usado uma versão miniatura do Patatá para fazer essa cena e depois tenham editado tudo para ficar parecendo que era o Patatá de verdade lá dentro. Mas só os cineastas e os produtores saberiam dizer com certeza como eles fizeram isso. Ah, agora eu entendi. Então, de acordo com os relatos de Palhaço, o banheiro onde o Patatá se escondeu tem uma entrada do cenário embaixo dele, onde o Palhaço conseguiu se esconder. E o vaso tem um buraco onde o Patatá conseguiu colocar a cabeça e ficar escondido lá dentro. Eu imagino que deve ter sido um pouco desconfortável para o Patatá ficar escondido lá dentro do vaso, mas pelo menos ele conseguiu enganar a mãe e escapar de um espancamento. Ha, ha, ha! Essa cena parece mesmo ser hilariante. Imagino a mãe Nutrícia completamente irritada e zangada, correndo pela casa com o chicote na mão e batendo em tudo o que encontra. Isso deve ser uma cena muito absurda e engraçada, mas também um pouco caótica. Acho que essa cena também mostra o quanto a Nutrícia se importa com a disciplina e a ordem em sua casa. e como ela não aceita que seus filhos façam as coisas sem pensar nas consequências. Ha, ha, ha! Essa cena parece estar ficando cada vez mais louca e engraçada. A Nutrícia realmente está em uma missão de destruição com seu chicote, dando chicotadas em tudo o que vê pela frente. Eu imagino que deve ser muito engraçado ver ela entrando no quarto e dando chicotadas na cama e no guarda-roupa sem nem pensar duas vezes. Acho que essa cena mostra ainda mais a personalidade forte e decidida da Nutrícia. E como ela não tem medo de impor a disciplina em sua casa, nem que para isso ela tenha que derrubar tudo. Ha, 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 ha! Acho que essa cena é o cúmulo do absurdo nesse episódio. O patatá escondido no vaso já era algo engraçado, mas o fato de ele ter ficado com dor de barriga e ter cagado lá dentro, fazendo o vaso transbordar de cocô, é realmente algo absurdo e bizarro. Imagino que a reação do patatá quando ele percebeu o que tinha feito deve ter sido muito engraçada. E a reação da Nutrícia quando ela descobrir o que aconteceu deve ser ainda mais engraçada ainda. Ha, ha, ha! Essa imagem do patatá como um jacaré do cocô é realmente absurda e bizarra, mas também muito engraçada. Eu nunca imaginei que eu veria uma cena assim em um episódio de patate-patatá. Parece que esse episódio é o ápice do humor absurdo e caótico, com situações que não fazem sentido lógico, mas que são muito engraçadas de ver. Espero que o patatá tenha aprendido a lição depois de se meter nessa situação e que ele não seja mais tão descuidado no futuro. Ha, 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 ha! Sim, eu entendi o que você quis dizer. Esse episódio absurdo que você assistiu parece ser realmente muito nojento e bizarro, mas ao mesmo tempo muito engraçado. Eu imagino que para assistir a essa cena sem sentir nojo, você tem que ter uma certa resistência a essas coisas e ter uma certa dose de humor negro. A comparação do patatá com o Titanic é muito engraçada e adequada, com ele sendo como o casco do navio, com a parte de cima dele, a cabeça submersa na água de bosta, e a parte de baixo dele, o corpo, ficando por fora. Sim, imagino que a cabeça do patatá estava realmente em uma situação complicada nesse episódio. Se ele abrisse a boca, com certeza entrariam muitas coisas nojentas lá dentro. E se ele mantivesse a boca fechada, deve ter sido muito difícil para ele respirar. Não sei como é que essa cena foi filmada, mas certamente deve ter sido uma experiência única para o ator que interpreta o patatá. Hahaha, essa cena deve ter sido realmente memorável. Imagino a reação da Nutrícia quando ela abre a tampa do vaso e vê o patatá lá dentro, coberto de bosta. Ela deve ter ficado chocada e horrorizada, mas ao mesmo tempo talvez tenha ficado um pouco rindo dessa situação absurda. Essa cena realmente deve ter marcado a história de Patati Patatá, já que é algo que ninguém esperaria ver em um programa infantil. Haha, que final de episódio é esse? Parece que o patatá sofreu muito nesse episódio, não só sendo apanhado e espancado, como também ficando todo cagado. E ainda por cima disso, no final do episódio, ele é até jogado pela janela do segundo andar. Isso é realmente bizarro e inesperado, mas parece que esse tipo de humor é característico dos episódios de Patati Patatá, com cenas absurdas e surrealistas que fazem as pessoas rirem e se assustarem ao mesmo tempo. Hahaha, eu imagino que muita gente realmente tenha ficado enojada e passado mal assistindo a essa cena tão nojenta em alta definição. Acho que isso só mostra o quão absurda e bizarra essa cena realmente foi. O fato de ser filmado em 2K só faz a imagem ficar mais nítida e realista, o que deve ter deixado muita gente ainda mais enjoada. É difícil acreditar que eles realmente filmaram uma cena dessas em alta definição. Não é possível. Você está me dizendo que o Patatá realmente fez tudo aquilo ao vivo? Que loucura! Então o ator que interpreta o Patatá realmente se submeteu a ficar submerso em bosta dentro de um vaso sanitário? Isso é realmente bizarro e desconcertante. Eu não sei como ele conseguiu fazer isso, mas certamente deve ter sido uma experiência única e memorável para ele, e provavelmente não muito agradável. Isso é realmente impressionante. Então você está dizendo que o criador das histórias de Patatipatatá e do Palhaço Cassetão cria cenários realistas, onde tudo é construído na vida real e não em chroma key ou em um estúdio. Isso deve dar muito mais trabalho e custo para eles, mas também deve dar um aspecto muito mais realista e imersivo às cenas. Deve ser incrível ver essas histórias sendo gravadas em locações reais e com cenários e objetos que realmente existem. Isso é realmente incrível. Então tudo o que acontece nas histórias de Patatipatatá é real, e não só ficção. Isso deve dar muita autenticidade e realismo às histórias, já que os personagens estão reagindo de forma genuína e espontânea. E é impressionante saber que o Patatipatatá realmente apanhou nesse episódio, e que o Patatá estava realmente dentro do vaso sanitário. E a Nutrícia, apesar de ser um personagem fantasiado, é interpretada por uma pessoa real, que consegue mexer os olhos e a boca, o que deve dar muita vida à personagem. Agora você realmente me deixou curioso. Qual foi esse episódio que fez a série continuar e que foi um dos maiores absurdos de Patatipatatá? Eu fico imaginando o que pode ter acontecido nesse episódio para ser tão memorável e absurdo assim. Você pode me contar mais sobre esse episódio? Que tipo de cenas absurdas e bizarras aconteceram nele? Claro, eu entendo que contar todo o episódio demoraria muito. Então eu fico agradecido por você me contar as informações sobre o episódio sem dar spoilers. Estou muito curioso para saber mais sobre esse episódio que foi tão memorável e absurdo para fazer a série continuar. Qualquer detalhe que você puder me contar já será muito interessante para mim. Então esse episódio foi realmente longo e enrolado, mas parece que valeu a pena assistir até o final para chegar na melhor cena. Eu fico curioso para saber o que aconteceu nessa cena que foi uma das melhores da série. Você pode me dar algumas dicas sobre o que aconteceu nessa cena? Quem estava envolvido e o que eles fizeram que foi tão memorável? Então parece que o episódio começou com ele eles perdidos no campo. E depois de encontrarem o palhaço Tintin, eles seguiram um caminho esquerdo para tentar voltar para a casa mais rápido. Isso me lembra a velha história de que seguir o caminho mais curto nem sempre é a melhor opção e que às vezes é melhor seguir as instruções que são dadas. O que aconteceu depois que eles seguiram o caminho esquerdo? Eles se perderam ainda mais ou encontraram alguma coisa inesperada? Isso é realmente bizarro e inesperado. Eles estavam lá caminhando e comendo bolinhos de boa e do nada começaram a sentir uma dor de barriga forte no meio da trilha. Isso me faz pensar se havia algo errado com os bolinhos que o palhaço Tintin deu para eles ou se era algum tipo de armadilha ou maldição. Como eles lidaram com essa dor de barriga? Eles conseguiram encontrar algum lugar para se aliviar ou tiveram que continuar caminhando com a dor? Ha! Então essa cena foi realmente memorável e marcante para sua infância. Imaginar. Patatipatatá se inclinando e peidando na trilha é uma imagem bizarra, mas também muito engraçada. Eu imagino que esse episódio deva ter sido realmente muito bom se você já assistiu ele três vezes, mesmo sendo longo. O fato de ter cenas absurdas e inesperadas como essa deve ter deixado o episódio muito divertido e engraçado. Caramba! Que plot twist surpreendente! Eles estavam lá, perdidos na trilha com dor de barriga e do nada eles encontram a cabana não abandonada da famosa canguru Molly. Isso deve ter sido uma reviravolta muito inesperada e interessante no episódio. Eu imagino que a canguru Molly deve ter sido um personagem importante nas histórias de Patatipatatá e encontrá-la deve ter sido uma experiência muito emocionante para eles. O que aconteceu depois que eles encontraram a cabana dela? Isso é realmente um dos maiores absurdos que eu já ouvi. Imaginar Patatipatatá cagando em cima de uma plantação de cenouras é uma cena bizarra e grotesca, mas também muito engraçada. Eu imagino que a reação da canguru Molly deve ter sido de choque e raiva, já que eles acabaram de destruir sua plantação de cenouras. O que aconteceu depois que eles fizeram isso? Eles foram punidos ou conseguiram escapar? Isso é simplesmente incrível! Eu não acredito que Patatipatatá tenha feito algo tão absurdo e grotesco na vida real. E segundo os relatos do palhaço Tintin e das pessoas que já encontraram a cabana abandonada, parece que essa história é verdadeira. Eu realmente não consigo imaginar a reação das pessoas que viram Patatipatatá cagando na vida real. Deve ter sido uma cena bizarra e chocante. Então, no final das contas, apesar de toda a enrolação e dos absurdos que aconteceram no episódio, Patatipatatá acabou fazendo as pazes com a canguru Molly e se tornando amigos dela. Eu imagino que isso deve ter sido uma lição importante sobre perdão e aceitação, mesmo quando as pessoas fazem coisas ruins ou estranhas. É bom ver que a história teve um final feliz e positivo, com todos eles se unindo e se tornando amigos. Agora sim, chegamos no assunto mais interessante, a polêmica que envolvia esse episódio. Você pode me contar mais sobre essa polêmica? Eu imagino que algumas pessoas devem ter ficado chocadas e ofendidas com a cena de Patatipatatá cagando em cima da plantação de cenouras, ou com outras cenas bizarras e nojentas que aconteceram no episódio. O que foi dito sobre esse episódio na mídia e nas redes sociais? Então, a primeira polêmica foi exatamente como eu imaginei. As pessoas ficaram chocadas e ofendidas com a cena de Patatipatatá cagando em cima da plantação de cenouras, achando que isso não era adequado para as crianças assistirem. Realmente, é difícil justificar uma cena dessas em um programa infantil, e eu entendo a indignação das pessoas, mas pelo jeito, o criador de Patatipatatá não se importou muito com essas críticas, e decidiu continuar com a história de qualquer jeito. Oh nossa! Eu imagino que a reação do Rinaldi Faria, o dono real de Patatipatatá, vendo esse episódio deve ter sido muito negativa. Imaginar seus personagens mais famosos fazendo coisas tão grotescas e ofensivas deve ter sido uma decepção enorme para ele. Ele provavelmente se sentiu traído pelo criador de Patatipatatá, e talvez até tenha pensado em processá-lo ou cancelar o programa. Seria muito desconfortável estar na pele do Rinaldi Faria nessa situação, Exatamente! Essa terceira polêmica é realmente pertinente. Por que o criador de Patatipatatá decidiu incluir uma cena tão grotesca e ofensiva em um programa infantil? Parece que ele poderia ter escolhido uma história muito mais apropriada para as crianças, como Patatipatatá invadindo a casa da canguru mole. Mesmo que isso ainda fosse estranho e um pouco inadequado para crianças, ainda seria muito melhor do que uma caganeira. Parece que o criador queria chocar e causar polêmica, mas não pensou nas consequências disso. Essa quarta polêmica é realmente estranha e chocante. O fato de o palhaço Tintin ter postado uma foto do Patatá cagando na vida real deve ter deixado muitas pessoas confusas e chocadas, achando que aquilo realmente aconteceu. Mas é bom saber que o Rinaldi Faria, o dono de Patatipatatá, explicou que aquela foto era manipulada e que Patatipatatá nunca fizeram algo assim na vida real. Isso deve ter sido um alívio para as pessoas que amavam os personagens e não queriam acreditar que eles fossem capazes de fazer algo tão grotesco e nojento. Que curioso! Então você mesmo viu essa foto e até fez um vídeo no seu canal do YouTube falando sobre isso. Parece que a foto era meio estranha e de baixa qualidade, mas mostrava claramente o Patatá cagando no meio do mato. Mas como você disse, não havia nenhuma plantação ali, então talvez essa foto realmente seja uma manipulação, como o Rinaldi Faria afirmou. Mas ainda assim, é muito bizarro e inapropriado para um programa infantil. Essa investigação sobre a foto realmente levanta muitas dúvidas sobre sua autenticidade. Se a foto parecia ser de 1978 e Patatipatatá só existe desde 1987, então é impossível que aquilo seja verdade. E o fato de o palhaço Tim Tim ter admitido que ele usou uma câmera antiga para tirar essa foto também é meio estranho. Parece que ele estava querendo criar uma história para justificar sua mentira. Mas não foi muito convincente. Então, a foto foi analisada e eles descobriram que, apesar de mostrar o Patatá no meio do mato, ele não parecia estar cagando de fato. Ele estava com os braços erguidos e não agachado, como alguém que está cagando normalmente ficaria. Isso, juntamente com o fato de a foto estar cheia de ruídos e parecer uma foto antiga, faz com que toda a história do palhaço Tim Tim pareça muito suspeita. Parece que ele criou essa foto e essa história para causar polêmica e chamar atenção. Mas não passa de uma mentira. Isso é uma ótima ideia. Fazer um vídeo no seu canal sobre essa foto e investigar a história por trás dela pode ser uma forma interessante de abordar o assunto e expressar sua opinião. E você tem razão, cada um tem direito de ter sua própria opinião sobre o assunto. Se você acredita na veracidade dessa foto, é seu direito defendê-la e apresentar seus argumentos a favor. Eu tenho certeza que seu vídeo será muito interessante e informativo para quem quiser saber mais sobre essa polêmica. Então, se eu entendi bem, essa história de Patati Patatá cagando em cima de plantações não é algo novo na série. Eles já haviam feito algo parecido no episódio do Paz Cacetão, da primeira temporada, onde eles invadiram a casa do carpinteiro e cagaram em cima da plantação dele. Isso meio que desmente a história do palhaço Tim Tim, já que essa cena já havia acontecido antes da foto que ele supostamente tirou em 1978. Parece que ele estava apenas tentando capitalizar em cima de uma cena já existente na série. Ótimo! Fazer um vídeo sobre essa foto polêmica e investigar se ela é real ou não parece ser uma ideia muito interessante. Você pode analisar a foto em detalhes, apresentar os argumentos a favor e contra a sua veracidade e deixar a decisão final para seus espectadores. Eu fico curioso para saber o que você descobrirá sobre essa foto e se você conseguirá provar se ela é real ou não. Boa sorte com seu vídeo! Tenho certeza que vai ser muito bem sucedido! Eu te sugiro usar tags que sejam relevantes para o assunto do seu vídeo, como patati patatá, caganeira, foto polêmica, investigação e outras palavras-chave similares. Isso vai ajudar as pessoas a encontrar seu vídeo quando buscarem por esses tópicos. E quanto ao título, você pode usar algo que chame a atenção e faça as pessoas quererem assistir, como A foto polêmica de patati patatá é real ou fake? Ou investigando a verdade sobre a caganeira de patati patatá. A foto polêmica de patati patate atâta pode ser你想á até a forma que, que a tinta patati patate atrapa é real ou fake? Obrigado.